Nesse momento, fará uso da palavra a embaixadora Vera Barroim Machado, subsecretária-geral Política 1 do Ministério das Relações Exteriores. Senhoras e embaixadoras e senhores embaixadores dos países amigos, ministra Isabela Teixeira, ministro de Estado e Meio Ambiente, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, subsecretário-geral do Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia, doutor Arkin Steiner, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, doutor Jorge Shediek, coordenador residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil e representante do PNUD no Brasil, colegas diplomatas, senhoras e senhores profissionais da imprensa, Celebramos hoje o 66º aniversário da entrada em vigor da Carta das Nações Unidas. Doutor Steiner me adiantou e fez uma referência, na verdade, a todo o preâmbulo, mas acho que, pela importância e pela atualidade do que diz a carta, é sempre bom recordar. E eu cito, nós, os povos das Nações Unidas, estamos decididos a preservar as gerações vindoras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço de uma vida humana, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Reafirmamos a nossa fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas. Queremos estabelecer as condições necessárias à manutenção da justiça e do respeito das obrigações decorrentes dos tratados de outras fontes do direito internacional e promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de um conceito mais amplo de liberdade. Fim da citação. A percepção de que esses ideais não estão plenamente cumpridos não nos desalenta na busca de sua consecução. Ao contrário, são estes os princípios que inspiram, permanente, a política externa do Brasil, um dos 51 membros fundadores da ONU. Desejamos e nos esforçamos para que o mundo seja mais justo e solidário, que o direito internacional seja respeitado e os Estados procurem resolver suas diferenças de forma pacífica por meio da mediação, do diálogo e da conciliação. Desejamos e nos esforçamos para que o mundo seja menos desigual na repartição de recursos e na distribuição de justiça. Acreditamos no diálogo como meio para tratar das questões de interesse global. Reconhecemos nas Nações Unidas a expressão mais legítima do multilateralismo. É na autoridade moral da ONU que se fundamenta seu efeito transformador e o efeito transformador da comunidade das nações. Mesmo quando suas ações parecem não ter resultados imediatos, os debates realizados nos diversos foros da organização ajudam a formar a consciência do mundo. O Brasil integrou seu órgão máximo, o Conselho de Segurança, em 1946, e o presidiu em seus primeiros seis meses. Desde então, fomos eleitos para ocupar um assento no Conselho em dez ocasiões, número igualado apenas pelo Japão. No Conselho de Segurança, o Brasil defende que soluções de longo prazo para as crises que afetam a segurança internacional devem basear-se na negociação e no diálogo, em oposição a soluções de força. Temos também insistido na relação indissociável entre a paz, a segurança e o desenvolvimento, e em que as políticas de desenvolvimento estejam associadas às estratégias do Conselho de Segurança na busca da paz sustentável. Em seu discurso, por ocasião do debate sobre diplomacia preventiva do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o ministro patriota afirmou, e eu cito, a promoção do desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades políticas que permitam a cada país alcançar seu potencial são elementos indispensáveis em qualquer agenda de diplomacia preventiva e, por extensão, de qualquer agenda para a paz. E não se pode repetir suficiente, não se pode deixar de repetir, que este Conselho tem responsabilidade principal pela promoção da paz e da segurança internacional. Fecha aspas. Para que a ONU esteja em condições de responder aos desafios do tempo, contudo, é necessário que ela se adapte às novas realidades contemporâneas. O aperfeiçoamento do sistema multilateral é a contraparte necessária do convívio democrático entre as nações. O déficit de representatividade do Conselho tem posto à prova a credibilidade e a eficácia desse órgão na configuração de um mundo multipolar. O Brasil e o mundo mudaram muito nesses últimos 66 anos. A presidenta Dilma, ao inaugurar a 66ª Assembleia Geral, em setembro, reforçou uma verdade incontestável. E eu cito, o mundo precisa de um Conselho de Segurança que venha refletir a realidade contemporânea. Um Conselho que incorpore novos membros permanentes e não permanentes, em especial representantes dos países em desenvolvimento. Fecha aspas. Temos atuado ativamente em prol da renovação institucional da ONU. Apoiamos a prioridade conferida pelo secretário-geral Ban Ki-moon, a valorização da mulher e saudamos a recente criação da ONU Mulheres. Também trabalhamos arduamente pela criação do Conselho de Direitos Humanos e da Comissão de Consolidação da Paz. O desenvolvimento sustentável pode ser considerado um dos principais aportes conceituais gerados no âmbito do multilateralismo. Assim, acreditamos que a Conferência Rio+, tem o potencial de promover uma verdadeira mudança no modelo de desenvolvimento econômico vigente, que ainda encontra dificuldades de incluir plenamente preocupações com o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Mudanças significativas na área da governança internacional para o desenvolvimento sustentável poderão igualmente estar entre os resultados mais concretos da Conferência Rio+, 20. A organização da Rio+, 20 também marca a continuidade do engajamento do Brasil com as grandes Conferências das Nações Unidas, série essa que teve início com a Rio 92 e seguiu-se com o terceiro foro da Aliança das Civilizações e a realização do quinto foro urbano mundial, ambos realizados no Rio de Janeiro, em 2010. O Brasil tem muito a agradecer ao sistema da ONU pelas décadas de trabalho conjunto, pelo engajamento na Conferência Rio+, 20. Confiamos em que os valores da democracia, da justiça, dos direitos humanos e da liberdade seguirão inspirando o trabalho da ONU em todo o mundo. Muito obrigado. Obrigada.